Fala galera, beberi me passando aqui novamente, deixar aí as informações do dia né, pra você acompanhar aqui o Santa Cruz pelo canal, quero te pedir aí pra você se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar, deixa o teu comentário no final do vídeo né, quer se tornar membro, tem QR Code aí do lado, aqui embaixo tem a descrição, tudo pelo LivePix, agradecer aos nossos patrocinadores aí né, ABC Imobiliária, Bete Nacional, Tec Proteção Veicular e o senhor, senhor torcedor né, senhor torcedor. Então vamos lá, vamos falar hoje aqui, a gente tem dois assuntos aí né, hoje, falar primeiro sobre a reapresentação do Santa Cruz, né, Santa Cruz se reapresentou ontem né, tá aí o vídeo, se representou ontem às 15h30 né, no CT, no CT, no Ceterinho das Cobras. É, então, pessoal voltando ontem, pessoal voltando ontem né, do Natal, alguns viajaram, alguns estavam em Recife, como o próprio Itamar né, não viajou, ficou em Recife. Então, você tá vendo aí, é, as imagens da reapresentação, Tote aí, João Diogo lá no fundo, é, então o elenco se reuniu novamente ontem pra o, o amistoso né, o amistoso de sábado, é, contra o 13 às 15h30 lá em queimadas, a gente vai falar sobre isso, é, e essa é a quarta semana da pré-temporada né, então, vamos fechar essa semana aí com um mês de, de pré-temporada, eu, eu entendo que é um período, é, bem interessante né, claro que quando você vê o contexto, a gente ainda não tem o elenco pronto né, então, a gente teve jogadores chegando a, 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 a todo instante né, a todo instante. Mas, é, bem, tá aí, Santa Cruz representado ontem, é, ponto negativo de ontem né, ponto negativo de ontem. Dos seis jogadores que a gente trouxe aqui que iriam se apresentar, só se apresentou o Lucas e Siqueira né, a informação é, segundo Francisco Salles, é que jogadores, é, vão chegar, chegaram ontem, no dia de ontem, é, devem estar chegando ainda hoje, problemas com voo, agenda, disponibilidade, e é uma pena né, e é uma pena porque, é, como a gente citou aqui, dos seis jogadores, a gente acredita que três devem ser titulados desse time do Santa Cruz. Não, não sabemos se, se sábado vai estrear algum deles contra o, contra o treze né, o treze de Campinas. Acho que eu falei campinense né, tá errado, treze de Campinas tá. E hoje, a, a, a programação pro dia de hoje, é treino oito e meia da manhã, e treino quinze e trinta né, oito e meia no Arruda e quinze e trinta no CT. É, no Arruda deve ser parte física né, com certeza, e, e avaliação, essa coisa toda, e as quinze e trinta no CT, como foi, como foi ontem né, e hoje também tem a apresentação do atacante, é, João Diogo, né, João Diogo se apresenta hoje, é, no, no Arruda né, tem uma coletiva aí, a gente depois deve trazer essa, essa coletiva, mas, antes da gente partir pro, pro outro assunto, deixa teu like aí, é importante deixar teu like, é importante você se inscrever e deixa teu comentário né, teu comentário sobre o que a gente tá trazendo aqui no dia a dia, então, se inscreve no canal, deixa teu like e vamos bater nove mil, vamos bater nove mil, vamos bater nove K, a gente conta com você tá, a gente conta com você pra isso. Então, beleza, tá aqui falando sobre, um pouco sobre, sobre o dia de ontem né, e, e o que vai acontecer hoje também, expectativa que os jogadores cheguem, pra gente realmente ter o time, o time completo, né. Tá, e aí, sábado, a gente tem o amistoso né, é, 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 Santa Cruz e treze, não acontece no Amigão, né, o jogo acontece em queimadas, né, a gente já falou isso aqui, mas aí, quem não viu, vai ver agora novamente, vou trazer um pouco aí do estádio, é, como é que é o estádio lá em queimadas, então tá aí, tá aí na tela né, tá aí na tela o estádio de queimadas pra você, deixa eu baixar aqui pra você ver melhor, então aqui é o estádio, eu vou soltar um, é um vídeo curtinho pra você entender, é um estádio acanhado, modesto, cabe duas mil e seiscentas pessoas, né, aquela parte ali da, tá coberta, é, cabe mil e, mil e quatrocentas, e esse lado aqui, descoberto, o lado da estrada aqui, mil e duzentas, e aí eu já quero te dizer que, é, a torcida do Santa Cruz vai ficar desse lado, sem a cobertura, e a torcida do treze vai ficar do lado da cobertura, tá, a gente fica do lado aqui da, 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 da pista, da estrada, tá bom? Então, é, as rádios vão transmitir esse jogo, é, não sabemos se vai ter, é, transmissão, alguma transmissão via TV Coral, alguma coisa nesse sentido, a gente não tem essa informação, né, nós não temos essa informação, mas a informação que nós temos aqui são os valores dos ingressos, né, os valores dos ingressos, então, você que vai sair de Recife, ou então você que tá em Campina Grande, você que tá em Goiânia, aí, relativamente próximo a Queimadas, é, porque você tem torcedor de Santa Cruz em todo lugar, né, Campina Grande tem muito torcedor de Santa Cruz, então, deixa eu só trazer pra você aqui as informações dos valores dos ingressos, você tá na tua tela, tá, tá na tela aí o valor dos ingressos, deixa eu só, vamos lá, veja, você pode comprar pelo ingresso SA, né, pelo site, de forma virtual, jogo dia 13, Santa Cruz, Santa Cruz e 13, dia 30, 15 e 30, estádio Enestão, Cidade Queimadas, tá, vamos lá, informações aqui importantes, ó, crianças até 13 anos não pagam o ingresso, não pagam o ingresso, e aí você, quem é sócio torcedor do 13, vai ter aí acesso ao, ao estádio, né, ao estádio, qualquer, qualquer plano de sócio, locais de, pontos de venda, você tem Campina Grande na loja do 13, quem é de Campina Grande aí, ó, mas você também vai ter lá em Queimadas, né, em Queimadas você tem três pontos de vendas, na Medifarma, né, em dois endereços, e na Bruno CDs também vai vender ingressos, né, então achei bem legal essa opção de vender ingresso físico, o Arruda não terá, não teremos ingresso físico para esse amistoso, tá, mas teremos, é, em Queimadas e em Campina Grande, e onde forma online pelo ingresso SA, como eu te falei, e aqui é para você entender, ó, a gente vai ficar aqui na parte da geral, torcida do Santa Cruz fica desse lado, tá, que é o lado da pista, qual é o valor do ingresso para o Santa Cruz? Meia entrada, 15 reais, então meia entrada, 15 reais, pelo, pelo, pelo site tem mais uma taxa de 2,25, sai 17,25, ok? Geral, mais um quilo de alimento, né, um quilo, mais um, vamos chamar de ingresso social, né, é 20 reais, ó, 20 reais, mais um quilo de alimento, você entra nessa categoria aqui, você pode comprar, adquirir esse ingresso aqui, tá, e se você, é, vai comprar inteira, 30 reais, mais 4,50 de taxa, 34,50, tá, então esses são os preços do, dos ingressos, esses são os preços dos ingressos de Santa Cruz e 13, dia 30, eh, do 12, próximo sábado, às 15h30, em Queimadas, no estádio Ernestão, eh, não sei o que você acha, se tá caro, se tá barato, deixa teu comentário, né, a gente quer, quer saber, né, quer entender o que você acha do preço dos ingressos e eu não, eu acho que você não pode perder a oportunidade de ir pra esse jogo, sabe, é realmente um teste e é o último teste antes do jogo contra o Autos, pela pré-Copa do Nordeste, então a gente que tá ansioso pra ver esse time, né, a torcida não viu ainda ele jogar contra o Serra Branca, a torcida não viu que ele joga contra o Globo semana passada, então acho que é um momento, oportunidade do torcedor realmente, eh, ir pra esse jogo e, e tirar as primeiras impressões do time de Itamar, né, eu, eu, eu considero realmente como o principal teste aí dessa pré-temporada, né, final de pré-temporada, praticamente, né, próxima semana já é a semana preparativa pro jogo contra o Autos, e aí a gente fica, eh, aguardando aí, eh, como vai se comportar esse time diante do 13, né, então mais um jogo fora de casa, né, eh, pra trazer esse cenário aí contra, muito parecido contra o Autos, do Piauí, enfim, e a gente vai aguardar aí a formação desse time e ver como ele realmente se comporta contra o 13 de Campina Grande. Então, torcedor, vai pro jogo, vai pro jogo, os ingressos estão aí, né, os valores estão aí, se você, eh, sai de Campina Grande pra, pra queimadas dá 15, 20 quilômetros, né, eh, quem sai de Recife, você pode ir ali pro Goiânia, mas você também pode ir por Limoeiro, eh, 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 acho que é Orobó, né, não um buzeiro, né, um buzeiro, então, assim, você tem duas possibilidades, né, inclusive o torcedor ali, né, tá em Limoeiro, eh, em Orobó, eh, tá bem, tá bem mais próximo de Queimadas, então, eu acredito que a gente pode ter um número interessante de torcedor aí do, do Santa Cruz nesse jogo, né, então vamos aguardar e ver como, como vai se comportar, tá bom? Então deixa teu like, é importante, eh, se inscreve no canal e a gente volta aí com as próximas informações do Santa Cruz Futebol Clube. Valeu, um abraço!